E a partilhar o ecrã errado. Espero. A câmara. Está. Este é o que eu consigo mostrar. Sempre só confirmar que já está a gravar ou não. Está. Muito bem. Vamos começar então. Olá a todos. Bem-vindos então a mais um Meetup da comunidade Power BI Portugal. Presencialmente, sabemos e obrigado por vocês estarem aqui, tanto aos internos como aos externos. Sabemos que não é fácil depois de um dia de trabalho organizar a logística e conseguirem estar aqui presencialmente. Hoje em dia temos feito muita coisa online e habituamos-nos a fazer o online, mas nós também queremos ter da comunidade estes momentos em que a gente possa ter um bocadinho de networking e de estarmos juntos e de nos vermos. hoje temos aqui o Tiago. Bem-vindo, Tiago. Obrigado. Membro do grupo e também da Microsoft, em que vai falar um bocadinho sobre o fábrico. Nós hoje vamos, geralmente, fazemos uma introdução. Eu vou deixar... Nós temos algumas novidades em relação ao que vai acontecer com o grupo. Nós andamos a planear algumas coisas. Além dos membros nobres, ainda temos alguns planos que queremos partilhar convosco. Por isso, eu vou deixar o Tiago fazer a primeira sessão, que é o principal também porque vocês estão cá. E depois, por volta das sete, sete e dez, quando o Tiago terminar a sessão, mais ou menos sete... Acho que ainda tens slides. Nós temos aqui ainda slides. Pode. Pode passar, por favor. Pronto. Só para mostrar algumas das caras, vocês também já... Temos aqui alguns membros que já estão há mais tempo. Os que já estão lá em cima eram os que já estavam antes. E temos ainda os novos que estão lá embaixo. Alguns, se calhar, vocês ainda não conheceram, mas vários que já estavam na comunidade. O Tiago também, que já muitas das vezes quem estava no grupo do WhatsApp via participar ativamente e tentar ajudar os membros com várias perguntas. Obrigado também, Tiago. O Rui. Está aqui já agora o Rui. Vou ir depois depois de pé também só para eles saberem quem é que há. O Rui. Pronto. Está aqui também. O Antony. Antony. Antony também. Pronto. E temos alguns que decidiram tirar feiras ou coisa do género nesta altura. Não se vai lá perceber como, mas pronto. Fica para a próxima. E outros que não estão no Porto. Nós temos, é ótimo de ver o auditório desta maneira assim praticamente cheio, sabendo que nós temos quatro vezes mais membros em Lisboa do que no Porto. O que diz que quando nós fizemos também um Meetup em Lisboa vamos ter aqui uma aderência muito grande e promete. Pronto. Nós vamos fazer parte do Meetup. No final, quando o Tiago terminar a sessão, eu vou partilhar uma novidade convosco nos últimos cinco minutos. E depois temos lá fora um espaço de networking. Temos também um coffee break. Ok? E antes de sairmos também, gostava de tirarmos também uma foto todos juntos, depois com os stickers, que é para agradecer à Kelly Kaye que foi quem nos enviou diretamente os stickers e para me mandar só um pequeno, uma foto também para agradecer isso. Está bem? Portanto, bem-vindos. E, Tiago, passamos daqui a palavra. Obrigado por estares aqui connosco e falares do fábrico. De nada. Obrigado pelo convite. Espero que estarem como eu vêm bem. Lá ao fundo ou vêm bem ou está abaixo? Ok. Então vamos lá começar. Eu vou tentar não sair muito aqui do... Disseram-me que eu podia usar o micro, mas eu disse que ia fazer demos, por isso não vou sair daqui da frente. Sou o Tiago Rente. Atualmente trabalho na Microsoft. Sou o Partner Technical Advisor da equipa de Power BI. E muitos podem até acessar o nome pomposo Partner. Não. Na realidade, o que eu sou, lidero uma equipa de suporte de Power BI. E a questão do Partner é porque nós trabalhamos como parceiro externo. E quando vocês criarem pedidos de suporte, é possível que sejam trabalhados pela minha equipa, no caso de serem casos de Power BI. Antes disso, já trabalhei em implementação em projetos de BI durante vários anos. Tenho aí algumas das tecnologias que trabalhei no futuro, no passado. E tenho aí os meus... O endereço do LinkedIn e do Twitter, se quiserem. Ok? Não é. Não é. Power BI. Power BI? Não. Microsoft. Ah... Posso, ao meu caso, isso não... Ok? Fabric. Ok. Provavelmente já todos terão ouvido muitas novidades, muitas apresentações sobre o Fabric. O Fabric tem demasiadas... Não é demasiadas. Tem muitas funcionalidades e nós não vamos conseguir mostrar aqui todas. Ok? Nem provavelmente eu vou conseguir-vos mostrar todas as funcionalidades que estavam no convite. Antes de mais, é necessário relembrar que isto não é um produto de finalidade. Está em public preview. Isso significa que muitas das features podem não estar a funcionar a 100%. E algumas features podem nem sequer estar disponíveis. Ok? Deixo-vos aqui já uma lista de links, de informação que vocês podem ir vendo. Se tiverem dúvidas, se quiserem saber se existe o nome e isso em relação ao produto que estejam a testar, existe este link disponível. Se tiverem ideias de como melhorar o produto, também existe o site. Eu vou tentar... Eu não sou comercial, atenção. Se eu estou... E eu quando... Já comecei a trabalhar com o Fabric desde o final do ano passado. E se eu tirar o chapéu da Microsoft e pôr o meu chapéu antigo de consultor, eu revejo muitos projetos que eu poderia ter feito ou que poderia fazer usando esta ferramenta. Ok? O slide está aqui a correr, a imagem, a tentar explicar de onde é que o Fabric nasceu. Ou seja, o Fabric... A Microsoft tinha três produtos principais, o Azure Data... Sorry. Azure Synapse Analytics, o Data Factory e o Power BI. Cada um deles era um produto separado. Do ponto de vista do Power BI, já tínhamos Software as a Service, enquanto nos outros tínhamos Platform as a Service. O que é que isso implica? Implicava que... Por exemplo, eu em tempos trabalhei num projeto de Databricks. O que é que eu tinha que fazer? Tive que ir ao portal do Azure, tive que começar a criar recursos, resource groups, tive que começar a criar o workspace do Databricks, depois tinha que criar as pools. A ideia do Fabric é... Agora não nos precisamos preocupar com isso. O utilizador vai à ferramenta, começa a criar um workspace nesse workspace, cria um notebook, cria um warehouse e alguns minutos, segundos depois, está a poder conseguir trabalhar. Está a poder conseguir carregar dados nessa ferramenta e está a conseguir analisar sem ter que esperar que alguém do IT faça o que é que seja necessário para criar o Azure Synapse Analytics, um Data Factory e por isso. Em termos dos produtos... Eu vou falando... Depois vocês podem... Vão ficar com estes slides, por isso é que muitos dos slides eu vou passar assim um bocado rápido, porque é para vos deixar a informação e depois, se tiverem dúvidas, podem ver. Ou seja, voltando já aqui a começar com... Eu tinha... Falei do Data Factory, temos aqui o Synapse, Power BI. Atenção que há aqui um produto que é... Vou agora acertar-se na tecla para fazer o... O Data Warehouse existia no Synapse, mas eram dois produtos distintos que foram juntados no solo, ou seja, Tínhamos os Dedicated SQL Pools e tínhamos os Serverless Pools. O Data Warehouse no Synapse do Fabric vem substituir esses dois produtos ou ferramentos ou pools que usámos. E depois temos o Data Activator que eu não vou falar hoje, porque quando eu comecei a preparar esta demo ainda não estava em public preview, estava em private. Posso-vos dizer que do Data Flow também houve... Na semana passada houve novidades que passaram a existir no produto. Outra coisa que eu vou falar, porque eu acho que é bastante importante, é quando estamos a falar do storage, temos o One Lake. E o One Lake significa que vai ser partilhado para todo o tenant que vocês têm. A doutora a vossa empresa vai ter acesso a um e único One Lake e depois nesse One Lake vamos criar vários items que podemos usar. Outra coisa bastante importante... Há iotas em baixo que podem ver... Mas o que para mim é importante é... A Microsoft passou a usar o formato TAP, que é um open source. Significa que quando antigamente tínhamos um Dedicated Tool, os dados que estavam nesse warehouse estavam em um formato proprietário da Microsoft. significa que nós não conseguiríamos de outra ferramenta ler esses dados nativamente. Agora não. Agora todos os dados que estão gravados no One Lake vão ser guardados no formato Delta. E isso implica que qualquer ferramenta que vocês tenham hoje em dia que consiga ler Delta formatos vão conseguir ler. Por exemplo, imaginem que vocês hoje em dia já têm um Azure Databricks e que estão a mudar o storage com ADLS ou o que seja e vão passar a usar o One Lake. Só têm que alterar as conexões do Databricks para ligar ao One Lake e a partir daí vão conseguir aceder aos dados. Se tiverem dúvidas vão fazer muitas perguntas, ok? Eu pus aqui alguns destes imagens que está em baixo o endereço do Fabric Notes em que são desenhos de modo a tentar explicar o complexo de uma maneira bastante simples, ok? Já vimos aqui neste slide o que é que é o Microsoft Fabric, quais são os produtos que podemos usar. A informação que aqui está pode não ser exatamente atualizada no sentido de pode haver já funcionalidades que já não estão aqui ou que ainda não estavam quando as imagens foram criadas, mas acho que é bastante relevante. Ou seja, temos desde o Real Time Analytics, que eu não falei há pouco. Real Time Analytics é o que hoje existia como a Azure Data Explorer ou no próprio Synapse Analytics e eu vou até explorar acho que era assim o nome. O Power BI que provavelmente vocês já conhecem. E agora vou fazer uma pausa porque eu esqueci de fazer uma coisa que eu queria ter feito nisso. Quem é que daqui conhece Power BI e já trabalhou em Power BI? Ou seja, quase toda a gente. Quem é que trabalhou com outras das tecnologias que existem hoje em Fabric? Por exemplo, Azure Databricks. Ok? Data Factory também já é bastante. Machine Learning. O Azure Data Explorer provavelmente temos aqui pelo menos uma pessoa. Ok. Eu devia ter feito isto no início que era para perceber se vocês iriam entender como é que agora vamos ter todos o produto junto. Ok? E mais uma vez... Já agora vou fazer um comentário onde está a calina o Ricardo. O Ricardo no outro dia acho que fez o... Na brincadeira é dizer... Ah, a malta aí da notícia. Vão falar... O Zine. Não é o Zine porque não é fábrica, não é fábrica. É tecido. Ou seja, e a razão do nome é que tecido porque está tudo interligado. Nós podemos escrever os dados usando um notebook em Spark. Depois que podemos ir consumi-los no Power BI. Podemos ir consumi-los no Data Warehouse. Ou... Tudo. Ou seja, é irrelevante qual é a ferramenta que nós usamos para escrever os dados. Nós depois podemos usar um dos outros produtos que estão dentro do Fabric para acedermos aos dados. Ok? E existe também a funcionalidade que está aqui definida em baixo, a parte dos shortcuts. Eu já vou depois no slide mostrar. Que é permite-nos ter shortcuts, atalhos, para dados que estão fora do One Lake, do Fabric. Ok? Outra coisa bastante importante é a parte das... Eu vou tentar acelerar um bocadinho que é para ver se vamos para a zona das demos. Ok? Quais são as... Do ponto de vista do licenciamento o que é que é necessário? Ok? Do lado direito podemos ver do ponto de vista das licenças individuais. Uma coisa que é bastante relevante, que fique claro, é... Se não vamos usar items do Power BI existente antes do Fabric, não precisamos ter uma conta pro em premium. Ok? Uma conta free é suficiente. E é suficiente porquê? Porque para termos... Para usarmos os recursos free, temos de ter uma capacidade do Fabric no mínimo a 64 capacity units. O 64 capacity units é o equivalente a um P1 de premium existente hoje. Ok? Se vocês têm premium nas vossas empresas, se trabalham com ele, é para fazer uma relação. Ou seja, estamos a falar de 64 capacity units, estamos a falar de 8 cores. Ok? E depois, do lado da infraestrutura, uma coisa bastante importante sempre é quanto é que vai custar. É óbvio que isto vai... depende de... Pode variar da região, pode variar muitas das vezes do... Quais são os descontos... Quais são os descontos que as vossas empresas têm. Mas uma parte que é bastante importante é esta. Portanto, não se esqueçam... Estamos a ir buscar dados a outro data center da Microsoft, a outra região, ou a outros providers que vai haver custos da interligação dos dados ao passar de um tenant para o outro. Ok? Não se esqueçam. Isto é bastante... Para depois não se... Não terem surpresas no fim. Ok. Produtos. Eu não vou... Este tecran... Este... Imagem está disponível. Eu não vou perder aqui muito tempo, mas aqui dá para ter ideia do que é que... Do que é que temos. Eu vou passar muito rapidamente estes slides, porque vocês vão depois ter acesso. Ou seja, como é que poderemos trazer dados do Lakehouse e depois consumir os dados. Um Data Warehouse também. Eu vou passar muito rapidamente porque eu prefiro mostrar-vos depois no produto do que aqui. O Data Science, o Real-Time Analytics e agora a parte das demos. Em termos das demos, quando eu comecei... Eu comecei a trabalhar nisto em janeiro internamente para representar a pessoas da Microsoft. E a ideia é obter dados que sejam públicos. Neste caso, o TripRecord data dos taxis de Nova York. A parte dos Yellow Taxis. E mostrar que, dependendo do que é que vocês conhecem, vocês podem usar a ferramenta o que quiserem. Não é 100%, porque há algumas limitações ainda no produto. Mas, eu quero usar um Lakehouse, então vou usar os dados no Lakehouse. Eu quero um Airhouse, então vou tratar os dados no Airhouse. Como é que eu carrego os dados no Airhouse ou no Lakehouse? Vou usar um pipeline do consórcio do Data Factory? Ou vou usar um Data Flow Gen 2? Ou vou usar um notebook? Claro. A ideia era... Vamos buscar nestes dados e com estes dados vamos mostrar todas as possibilidades. Como eu disse, nem todas as possibilidades são possíveis e também existe tempo que eu não vou conseguir mostrar. A ideia é... Temos os dados no One Lake e, a partir daí, vamos começar a trabalhá-los. Eu gosto mais desta linguagem, sei mais desta linguagem, esta linguagem é melhor. Há outra coisa que, quando vocês começarem a testar, eu só vos vou chamar a atenção de uma coisa que é... Vocês até podem conhecer melhor a ferramenta A do que a ferramenta B. Mas há alguma que seja mais rápida? Há alguma que tenha um custo superior? Não só o custo de desenvolvimento, porque temos que aprender uma nova linguagem, ou o custo mesmo da execução depois do que seja. Um notebook, um pipeline ou um Data Flow Gen 2, ok? Dúvidas? Não? Uma das dúvidas que temos nos socials medias, nos tuitas, no LinkedIn que havia muita gente a perguntar é porquê é que precisamos de dois SQL Endpoints? Temos um Lake House e um SQL Endpoint é criado. Temos um Warehouse e um SQL Endpoint. Um Warehouse, por si, tem que ter uma base de dados para poder extrair os dados usando T-SQL, então T-SQL, não é? Ou seja, aqui, de vez em quando, se eu falar em inglês, peço desculpa, porque eu faço todos os dias que estou a falar em inglês. Se eu começar a... Às vezes apanho aqui uma palavra em inglês e começo a debitar em inglês, peço desculpa por isso. Ou seja, mais uma vez, tem aqui o slide e uma coisa bastante importante. Lake House. Estamos a falar de Read Only. Na tecla correta. Estamos a falar de Read Only. Chat para o Spark. Ou seja, significa que se eu estiver no Warehouse eu consigo ler os dados do Lake House, mas não o consigo alterar. Do ponto de vista dos notebooks, nós conseguimos sim fazer delete updates nos dados. Em termos de data flows, não é updates na realidade, mas é podemos acrescentar novos dados naquela tabela, podemos fazer o overwrite de todos os dados que lá estão. E, ou seja, é uma tabela de uma dimensão que queremos... Não interessa os dados que lá estavam anteriormente, porque os que vamos pôr agora sobrepõem-se. Então, nesse caso, podemos usar o data flow gene 2 para o fazer. Mas tenham atenção. Para... Se usamos o SQL, nós é Read Only. Acho que é uma... É muito importante termos a intenção isto. Dúvidas. Como eu falei, os dados são estes. Vou só tentar mostrar. Nós temos aqui para cada ano, para cada mês. Olha, já chegou o fecheiro de abril e eu não quero carregar. Mas temos aqui a informação do Taxi Trip Data, informado para aqui, até 2009. Eu só carrei a partir de 2011, porque de 2010 para 2011 eles alteraram um bocado a estrutura dos dados e não era fácil de jogar tudo no mesmo sítio. E existem aqui este link que está na apresentação, de onde eu tirei alguns dos links, em que vocês quase todos os dias aparece aqui uma nova... um novo link. Vamos começar. Eu, por acaso, vou fazer isto pela primeira vez, já não faço isto algum tempo. PowerBI.com, a ver se ainda funciona. Isto era normalmente, como vocês habitualmente ligavam-se ao PowerBI. Agora, normalmente, o que nós estamos a surgir é usar o fabric microsoft.com, ok? Vamos só fazer aqui a autenticação. Alguém daqui é administrador do PowerBI? Ou seja, vou só mostrar aqui que do ponto de vista da... existe esta nova... esta nova switch para dizer se podemos fazer o enable ou não para a nossa organização. Se tirarem daqui ninguém pode criar novos. Se alguém fez o enable e utilizadores criaram items do fabric e depois vierem aqui tirá-los, eles ainda conseguem funcionar, não conseguem criar novos, ok? E já agora, do ponto de vista das capacidades, existe aqui a... a possibilidade de termos o trial, ou seja, quando o utilizador... eu não tenho isto no meu utilizador, mas era fazer o start to trial, ok? E isto o que iria fazer, iria criar uma capacidade de 64 unidades, ou seja, os 8 cores, e que normalmente é criada para um utilizador. Esta aqui é de uma colega minha, que não vou usar, mas temos capacidades criadas no próprio Azure. Eu ia-vos mostrar como é que se podia fazer alterações, mas hoje a subscrição foi um bocado alterada e eu não consigo mexer na capacidade, por isso não vos vou mostrar e vocês irem dizer software as a service e a primeira coisa que me vai fazer é abrir o portal do Azure. O portal do Azure só vai ser usado para criar as capacidades e gerir as capacidades, como hoje em dia já acontece com o Power BI. Vocês também têm que ir ao portal do Azure se quiserem criar uma nova capacidade ou gerir as capacidades, ok? Em relação aqui à gestão da capacidade, vou só fazer um alerta que é se ao nível do tenant foi desligado o Fabric, existe a possibilidade dos administradores da capacidade chegarem aqui e dizerem, não, não, eu nesta capacidade continuo a permitir que o Fabric continue a funcionar, ok? Ou seja, estou a dizer isto porque já tivemos situações de casos de suporte, em que eu dizia, mas nós já desativámos, não te permitimos, mas os utilizadores ainda conseguem continuar a usar. A outra coisa que também podem chamar a atenção é na parte do Power BI workloads, se quiserem fazer o enable do XML a endpoint para poderem ler e escrever neste workspace. Ok, vocês já devem estar a ficar... Ui, já estou a ficar um bocado... Está a ser muito chato. Ok, vamos lá começar as demos propriamente. Ok. BBI, Portugal... Eu vou fazer, de propósito, uma coisa que eu já vou dizer depois para mostrar porque é que não se deve fazer. Tentem não criar as word spaces com espaços, ok? Já vou mostrar porque. Ou seja, não vou pôr a descrição, os domainos ainda não estão disponíveis, por isso não podemos fazer nada. Quem é que vai ser contactado se houver problemas com a capacidade? E aqui temos a hipótese de escolher qual é o tipo de licença que vamos usar. É óbvio que vamos usar... Se eu tivesse o trial, o meu utilizador podia escolher aqui a trial. Eu vou usar o fabric capacity e tenho que escolher uma capacidade daquelas que tenho disponíveis. Neste caso só tenho uma disponível que não. Com isto eu estou a criar um workspace normal. E, se começarmos a olhar, temos o Power BI, o nosso princípio para vocês. Temos aqui todos os menus disponíveis que temos anteriormente. Temos aqui todos os produtos que podemos criar. Mas não é esse o objetivo do que estamos aqui hoje. Mas temos a possibilidade de escolher os outros... Os outros product experience. Data Factory, Data Activator, Data Engineering. Eu vou passar por todos rapidamente. Ou seja, Data Factory podemos criar os Data Flores em dois e os pipelines. O Data Activator é a parte do reflexo que é ter alertas sobre os dados. automaticamente. Data Engineering, Lake House, Notebooks, Data Definitions, os pipelines. Pipelines, se repararam, também estão no Data Factory. Ou seja, significa que existem items que são partilhados por mais do que um produto. Eu não vou fazer agora se não iríamos demorar algum tempo. Vocês não sabem como é que vão usar o Lake House. Tem já aqui alguns samples. Neste caso, o Data Engineering Startup Kit é criado um Lake House. Existe um notebook e nesse notebook vocês podem carregar dados usando Spark. By Spark. E também fazer alguma coisa já de Machine Learning. Ou seja, se tiverem dúvidas de como é que se pode usar, é uma sugestão bastante interessante. O Data Science é criar os modelos, depois experimentar os notebooks. Importar notebooks e também aqui ainda tem mais samples que podem usar. o Data Warehouse também existe para criar o Warehouse. Também temos um sample. E carregar dados para o Warehouse através de um pipeline. E depois o Real Time Analytics, que é os dados do Azure Explorer. que podemos ter delas de base de dados. Ou seja, carregar cheios de log para dentro de uma base de dados, depois fazer os queries e ter também a parte do Event Streaming. Dúvidas? Questões? Nada? Ok, então vamos lá começar a demo propriamente. Vamos começar por criar um Lake House. Eu vou tentar escrever um Lake House. A razão que eu fui criar sempre duas ou três letras no início para eu saber o que é. Porque a dada altura existem ecrãs que são exatamente parecidos e a dada altura nós não sabemos se estamos no SQL endpoint de uma Warehouse ou de um Lake House. A minha sugestão é usem as vossas nomenclaturas, as vossas regras, mas é muito bom dizer exatamente. Neste caso é um Lake House, ok? Eu vou alterar o nome, não vou me lembrar de como é que é o nome correto, mas depois eu vejo. E vou deixar um espaço em branco. Ok, eu esqueci que no Lake House ele não me permite espaços, já é uma boa ideia. E enquanto ele cria o Lake House eu vou já abrir aqui uma nova janela. Vou tentar criar o Data Warehouse. Ele demora alguns segundos a carregar. Ou seja, o Lake House já carregou, mas deixa-me pôr a carregar o Warehouse. Tenho aqui pôr o Space correto. E criar o... É óbvio que a gente tem o rato nunca me conta as coisas. E este já vou criar com o demo, já vou criar com espaços. Eu não posso criar com isto, não vou criar com o nome diferente. Ok? A primeira coisa que nós vamos ver. Eu vou sair do Lake House. Ou seja, o Lake House tem uma zona de files e tabelas. Files é todos os fecheiros que vocês que querem carregar. Eles estão... Não são geridos pela ferramenta. O tables é tabelas que vocês podem executar queries de Transact SQL em cima delas. E são tabelas delta, formato delta, tudo gerido pela ferramenta. Como é que podemos carregar dados no Lake House? Data flows entre o pipeline, notebooks e shortcuts. Ok? Eu vou começar já com um shortcut porque senão iria demorar muito tempo a carregar os dados. Em termos das possibilidades, temos o One Lake direto, o Azure Data Lake Storage Gen 2 e o Amazon S3. À posteriori há de ser... Também estamos a trabalhar para ser Google. Também de vez que os dados sejam na Google ou não sejam. Não se esqueçam do e-graze. Ou seja, dos recursos que depois vão ter a transferência de IPK dados a outras cloud providers. Inclusive dentro da Microsoft, se estiverem a falar de... De data centers destinos. Ou seja, eu vou criar um... Um link para um Lake House. Outro Lake House noutra workspace que eu já tenho. E portanto posso fazer... Ver as tabelas, mas eu como fiz o shortcut a partir dos files, eu vou criar... Tenho aqui... Vou... Vou carregar só este. Se não, depois eu vou ter problemas. Preciso ter feito isto dentro de uma... Dentro de uma pasta. Mas... Já... Vou já mostrar-vos uma coisa. Aquilo que eu estava a dizer há pouco. SQL Endpoint. Isto é do Lake House. E aqui temos o SQL Endpoint do Data Warehouse. Ok? Se formos ver... É óbvio que eu não tenho aqui dados ainda carregados, mas... Se reparassem, este ecrã é exatamente igual. A única diferença que nós podemos ver é... No Warehouse não temos aqui o SQL Endpoint. Estamos diretamente no SQL Endpoint. Temos aqui até a palavra Warehouse. Nos dois. Se não fosse o nome ou... Eu não teria recebido um print de um cliente que não tinha a parte do SQL Endpoint. Significa que eu não sabia em que... Em que é que o utilizador estava a fazer. Lake House ou o Warehouse. Dúvidas? Vocês estão todos muito caladinhos. Ou estou a falar de coisas muito esotéricas ou muito básicas? Bem, eu vou carregar agora os meus notebooks. Vou tentar avançar aqui um bocadinho. E estes notebooks é para carregar os dados que falámos. Ou seja, aqueles parquefiles em New York City. É que tens que me dizer em termos de tempo que eu depois no fim quero fazer... Isto é estilo aqueles programas da culinária. Estou-vos a mostrar cortar as cebolas e essas coisas todas, mas depois no final vou-vos mostrar o prato a sair do forno ou o bolo ou o que seja. Ok? Isto era só o caminho como é que nós lá vamos chegar. E como não vou ter tempo para mostrar tudo aquilo que... A primeira coisa é que eu já me estou a esquecer. Primeiro. Antes de irmos para os notebooks. Por que é que eu vos disse... Por que é que eu vos disse... Não se... Não ponham... Os espaços... Os nomes das... Dos... 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 Dos Lake Houses. Os Lake Houses não podemos. Do Airhouse. Ok? Isto é o... O Guide do Workspace. Isto é o Guide do Lake House. Ok? Será que a gente consegue... Fazer com que isto fique mais bonitinho? Vamos lá tentar... E também se fizéssemos o mesmo para o Warehouse... Como ainda não tem tabelas é mais complicado. Mas era exatamente o meu problema. Ok. Vamos lá alterar o nome da... Do Workspace. Eu há bocado no Workspace não falei de muitas coisas que temos aqui. Vou aproveitar agora. Ou seja, isto já vimos. A parte do Azure Connections. Não... Não vou exemplificar porque nós não... Não... Não vamos usar. System Storage. Já podemos ver aqui os... Também dos... Datasets que não têm dados. Ocupam um megabyte. A integração com o Git. Também não tenho. Isto é para apagar a... Workspace. Aqui... Do Power BI também não temos... Muitas alterações. O que eu queria vos mostrar aqui do Spark. Quando nós temos uma Workspace de raiz. O que nós temos é o... O Starter Pool. O Starter Pool, como diz aí... É criado automaticamente. É sempre o Memory Optimize. De momento só temos Memory Optimize. As VMs são do tipo Medium. E temos uma 10.9. Mas nós podemos criar as nossas. Estas Starter Pools são sempre rápidas a arrancar. Ou seja, são VMs que a Microsoft tem disponível. Quando nós arrancamos o... Ele vai pescar essa Pool. As VMs. E é muito rápido... Começar a fazer... A correr o notebook. O Data Flow. O que seja. Se criamos uma New Pool. Temos que dar o nome da Pool. Qualquer coisa. Em termos da... Já temos aqui mais... Liberdade de escolher o que o... A nossa capacidade não tem muitos recursos. Não podemos aumentar mais do que os 10 nós. E ter a alocação dinâmica de VMs. Ok? Outra parte importante. Tenham... É interessante. Mas tenham cuidado a usar. Porque isto faz com que o arranque dos vossos clusters pode demorar um bocado de tempo. Mas é. Imaginemos que vocês querem acrescentar uma nova biblioteca. Porque vocês usam sempre aquela biblioteca. Uma das bibliotecas que eu usei na demo. Mas que não a pus aqui. Porque só uso no notebook. Ou seja. Implicava que sempre que eu carregava... A pool começava. Eu iria ter que estar a fazer o... A instalar aquela biblioteca. Quando na realidade é só preciso daquele notebook. Ou seja. Eu aqui pensei que seria melhor não acrescentar essa biblioteca. Mas estou-vos a mostrar como é que se pode fazer. Isto é assim. Que é a parte do Spark Compute. Podemos adicionar novas variáveis do Spark. De modo a que sempre. Qualquer coisa ocorre em Spark. Dentro deste workspace. Nós temos a informação sempre com aquelas variáveis criadas. Ok. Já mudamos o nome da... Do workspace. Vamos lá ver se já resolvemos o problema da... Não. Porque eu não devo ter que... Ainda devo ter um espaço no nome da... É. Eu a deixar passar para ver se vocês estavam com atenção. E tá. Vamos ver. Ok. Vamos lá. Putting the warehouse. Oi. Já aparece qualquer coisa um bocadinho mais bonitinha. Pronto. Já temos aqui o nome da... Do workspace. E do próprio lake house. Se vocês usarem o Azure Storage Explorer para ligar diretamente também ao One Lake. Teriam exatamente a mesma situação. Teriam conseguir ver os nomes dos lake houses direto com o nome correto em vez de ser com as... Ou com os buites que são muito bons para não rever problemas de nomes repetidos. Mas para nós humanos é muito difícil. Ok. Eu tenho que começar a correr um dos notebooks que eu aqui tenho. Então... Este é o primeiro notebook que o que faz é... Eu dou a lista de... A primeira coisa é quando ele carregar. Eu quando o exportei tinha um lake house associado que não é o que eu estou a usar agora. Ou seja... Quando estiverem a carregar os notebooks tenham atenção que estão... Porque eu tenho já vários lake houses com o mesmo nome. Mas em workspace diferentes. E como eu tenho acesso a todas as outras. Se eu não mudar aqui. Estou a escrever na outra workspace em vez desta. Ok. É uma chamada de atenção para terem cuidado. Eu disse ao Pedro. Isto hoje... Há coisas que estão a demorar mais tempo para correr. Eu hoje de manhã estive a preparar e havia coisas que estavam muito mais lentas. Mas espero que o bolo quando sair do forno ainda esteja a funcionar. É porque eu acho que isto tem a ver com aquele... O facto de eu não ter poder mostrado no portal da Azur. Que a subscrição aparentemente... Donde aquela capacidade está... Há bocadinho dizia disable. Por isso... Ok. Este notebook eu por acaso quando o gravei. E a gravar é tão simples como isto. Eu não tinha cá um Lakehouse. Ou seja, eu vou ter que associar o Lakehouse. O Lakehouse já existe. Estamos a falar no Power BI demo. E vou... Assim que ele carrega a coisa... Eu vou correr o notebook. Este notebook eu vou explicar basicamente o que ele está a fazer. Ele está a carregar um notebook que tem várias funções variáveis. Importes de bibliotecas que eu uso em quase todos os meus notebooks. Por isso... Todos os meus notebooks... A primeira coisa que fazem é carregar este. A instalar aqui a biblioteca que eu tinha falado. Fazer mais os importes. Altar aqui uma variável bastante importante. Os parques que eu recebo que temos do New York City. Às vezes há colunas que estão em maiúsculas e outras que estão em maiúsculas. E o Spark é case-sensitivo. Com esta propriedade eu consegui... Vou conseguir ler... Ter o mesmo código a ler apenas a mesma... Os mesmos fechais independentemente. Se a única diferença na estrutura for o case-sensitivo do nome das colunas. E... Também havia problemas de tipos de dados. Criar pastas. Se eu fizer aqui o refresh ele vai mostrar. Estou a criar... Ele criou-me primeiro estas pastas yellow. Porquê? Porque esta biblioteca do Wget. Quando nós vamos fazer o download de um fecheiro. E escrever numa pasta. Essa pasta tem que existir. E por isso é que eu tive que carregar usando os... Usando os... Os MS Utils. Aqui abaixo. Ou seja. Eu tive que criar primeiro as pastas. E depois tenho aqui uma função de... De PySpark. Não vou entrar em muitos detalhes. O que faz é... Eu tenho o endereço dos fecheiros. Vou primeiro... Piscar com o Wget internamente para a parte dos files. Aqueles fecheiros para aqui. Vou ler o fecheiro para aqui. Vou fazer as transformações. E aqui é garantir que... Os fecheiros para aqui que eu vou criar. Têm todos os mesmos colunas. Com os mesmos nomes. E têm os dados que estados corretos. E depois vou escrever o fecheiro. E vou escrever o fecheiro com o click partition 1. Porquê? Porque nos dados originais. Eu só fiz aqui para lhe mostrar. Cada fecheiro... Cada mês de dados é um fecheiro. Quando nós gravamos a partir do Spark. Ele cria sempre uma pasta. E lá dentro da pasta é que tem um fecheiro. Com um nome completamente... Daqueles partes. É zero. Uma catrafada de goods. Tem um nome que para nós não é muito... E ele podia... Automaticamente. Ou seja... Eu só tenho aqui três fecheiros. E eu criei três pastas. Ok? Uma coisa que eu não referi. Porque não vos mostrei. O notebook. O zero. Dos utilizadores. É que... Para garantirem a melhor performance. Não se esqueçam de fazer enable desta propriedade. Que é um algoritmo de ordenação específico da Microsoft. Ok? Isto o que faz é... Quando nós, a posteriori, fomos ler estes parques... Estas tabelas Delta. Ou destes que estão em... E fecheiros para aqui. Através do Direct Lake. Eles estão otimizados para ser o mais rapidamente possível. Ok? E era esta... Esta é a parte importante. Ou seja... E depois estou a definir aquela função. E estou a correr. Ou seja... Eu aqui só demonstrei... Pô... Esqueci-me de... Mas ele como está... Ele como está... Ele está aqui a carregar... Esqueci-me de comentar aqui umas coisas para ser mais rápido. Mas este notebook o que está a fazer está a carregar os dados todos. Os fecheizinhos. E está aqui a demorar não sei quantos minutos. Fazer download o fecheiro. Ler o fecheiro. Transformar o fecheiro e gravar o fecheiro. Ok? Eu, se calhar, vou-vos mostrar... A execução no outro Workspace. O Workspace já tem muitos mais... Tem mais dados. Podes? Claro. Tem mais dados cámit twenty. Tem mais dados. 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 Tem mais dados... Tem mais dados. Tem mais dados. Tem menos dados tituando trinco. Tem uma Fabian e viagem dura. Tem uma淨... Tem mais dados. Tem toda camada... Tem que funcionar no universo. Tem mais dados mágicos... para conseguir trabalhar, porque senão a solução que eu tinha era eu dizia dos mês de tal ao mês de tal usas este card código, do mês de tal ao mês de tal usas este card código depois à posteriori por causa da mudança da estrutura dos fecheiros que nós estamos a receber como eu no subset de fecheiros que eu trabalhei, que é de janeiro de 2011 até março de 2023 eu consegui perceber que a estrutura só variava o case de algumas colunas e o data type logo com este card código eu iria conseguir resolver essas situações todas ok? certo e a razão que eu também quis fazer os fecheiros porque eu não precisava fazer esta alteração nos fecheiros e gravar os fecheiros outra vez, a razão que eu fiz foi para a posteriori poder usar as outras ferramentas todas para dizer ok, tenho aqui estes fecheiros para aqui agora vou carregá-los no Lake House ou no Air House ou no que seja ok? na realidade quando eu comecei a falar com os meus colegas eles diziam então mas já tens os dados no Lake House porque é que estás a ter essa filmagem? não porque eu queria fazer a demo só usando os o Fabric propriamente dito não queria que ter uma um 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 data lake exterior empunhar lá os fecheiros e depois mostrar que era de lá que eles iam carregar não é? foi 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 essa a razão da eu tentei carregar estes fecheiros com ou seja os fecheiros depois de trabalhados a partir sempre da mesma base carregá-los com notebooks demora de x tempo o data flow demora outro tempo e com os pipelines acho que na altura os pipelines ainda não estavam ainda não tive tantos problemas que da altura desisti mas o objetivo desta do que eu queria vos mostrar é exatamente isso que é ok independentemente de qual é que é a linguagem que vocês conhecem por exemplo eu estou a fazer tudo aqui em Pice Park se vocês conhecerem Scala ou outra linguagem eu digo isso porque eu quando trabalhava com data bris fizemos em Scala porque Scala a Tabrix era feita em Scala Spark era feita em Scala supostamente era mais rápido e depois a da altura a data bris começou a dizer as novas funcionalidades são escritas por mim em Pice Park ou em Spark Cycle e a partir daí comecei a mudar porque em termos do código é muito é quase tudo senhante ok nós estávamos eu estava-vos a tentar ir para este outro workspace onde o bolo assado já está feito e queria-vos mostrar quanto tempo é que isto vai demorar ok fazendo aqui também já agora uma analogia com o data bris no data bris quando nós estamos a correr o notebook iterativamente se nós fechamos a sessão ele continua a trabalhar e se precisar posterior e ligarmos aquele notebook vemos que ele continua a correr outra pessoa que tenha acesso a esse workspace continua a correr aqui não se por qualquer motivo a sessão é desligada a execução do notebook parou ok como é que nós vamos resolver isso é usando o a parte do schedule ou seja nós podemos fazer o schedule e por exemplo eu sabia que este notebook ia demorar algum tempo ao final do dia eu fiz o schedule desliguei o computador no dia seguinte quando chegar ele tinha executado ok e a razão que eu estou a falar isso é porque nós podemos ver a execução do notebook e saber exatamente quanto tempo é que o notebook demorou ok se vocês já trabalharam com com o Spark e gosto de comentar como eu às vezes estou aqui a ver isso quanto tempo é que está demorado isto agora como está já acabou não é tão interessante ver mas quando ele está a correr eu costumo ver aí pá já estás a escrever para disco quando mais se pôs temos aqui logs os dados seja aqui quais são os cheios que foram criados mas o que mais me interessa é esta parte que ele vai aqui mostrar exatamente as células quanto tempo demorou a execução de cada uma dos passos por exemplo o notebook do princípio ao fim demora vinte e tal minutos vinte e cinquenta e sete segundos isto sou eu que estou a usar funções para apresentar os dados mas podemos ver aqui cada uma das dos por exemplo a carregar os anos completos dois mil e vinte e vinte e dois e três meses dois mil e vinte e três demorou um minuto ou seja isto não até estava a ser bastante rápida esta execução o outro o outro notebook que demora bastante tempo a correr é eu tenho duas versões dos dados dos notebooks um que carrega os dados isto era o que eu estava a mostrar agora é desculpa não abriu o fecheio do de carregado os fecheios mas isto é também rápido o que eu vos quero mostrar é os dados os dados originais são cerca de 1.3 mil milhões de registros e o meu objetivo é mostrar-vos como é que a gente vai usar isto no fabric e a da altura eu achei que é isto será que a gente consegue pôr mais dados e o que eu fiz foi este notebook que está em baixo eu ponho nos dados e multiplico 13 vezes aqueles dados ou seja tenho 14 vezes os dados originais fiz umas alterações para não se dizer que ok o parque está a comprimir a informação e aquilo há ali alterações fiz umas gigajogas para que a data de início de quando nós entramos no táxi e a hora que saímos é diferente tem a mesma duração de percurso tem a mesma duração de tempo mas faço ali umas gigajogas para ser ao antes ou depois ok e esse notebook é que demora bastante tempo porque e a quantidade de dados passa de 1.3 mil milhões para 19 mil milhões os 19 mil milhões para mim tem um bem esta execução não deve ter sido muito para não estar conseguindo carregar os dados havia duas opções e duas execuções estimuladas é porque eu já fiz tantas versões e a dada altura há umas que podem não ter executado aquela era eu tentei abrir a menu parei a meio esta aqui a a razão dos 19 mil milhões era porque o Jorge o Jorge Esteves não deve estar acho que eu não uso mas trabalhei com o Jorge Esteves e com o Rio Romano num projeto em que nós tínhamos um modelo tabular de 15 mil milhões de registros e eu queria ver como é que nós no fabric conseguimos nem que se fosse um bocadinho mais como é que e se a performance era aceitável ok neste notebook mais uma vez para explicar demorou 3 horas e 36 minutos a correr não era algo que eu queria estar à espera para fazer ok vou avançar aqui um bocadinho para como é que carregamos os dados eu já mostrei não muito em detalhe usando notebooks e que tal deixa-me só fazer o reload e que tal data flows ok data flows em tu data flows em tu é algo que eu também considero que é bastante relevante porque se pensarmos bem os data flows gen 1 o que é que eles fazem eles carregam os dados em fecheio CSV que é um fecheio super lento e depois temos a possibilidade se tivermos em premium de ter o Enense Computing ok o Enense Computing não é nada mais do que nós carregamos os dados nos CSVs e depois assim carregamos esses dados numa base de dados azul SQLDB para poder ser mais rápido a execução desses data flows o data flow gen 2 passou a usar o formato delta e eu criei aqui um eu criei um data flow eu fui demasiado rápido e estava a falar eu vou criar outro que é para vocês vocês verem aquilo que eu fiz eu fiz o import da definição deste data flow que eu já tinha guardado usando os templates ou seja se eu quisesse guardar este posso fazer o export template escrevo o nome carrega um fecheiro esse fecheiro tem uma extensão pk do power query não é nada mais do que um zip com alguns fecheiros de metadados lá dentro mas eu quero vos mostrar aqui outra coisa que eu me esqueci de mostrar que é eu ao criar um data flow apareceram-me aqui umas coisas que eu não criei ok isto é temporário não é suposto ser visível ou utilizador mas ainda hoje em dia está a ser visível o que é que isto significa? significa que nós criamos um data flow é criado um data lake e quando é criado um data lake é óbvio que é criado um ciple endpoint e um default dataset uma coisa que normalmente dá para perceber se foi criado automaticamente foi criado pelo fabric ou por nós é o lake house isto é a exceção o lake house do data flow foi criado com o meu nome mas depois os outros dois vêm por inerência só um lake house é que foi criado explicitamente implicitamente ele cria sempre um ciple endpoint e a questão também do default dataset e cria também uma um warehouse ou seja ele cria um warehouse sempre com este nome data flow staging warehouse cria também um lake house data flow staging lake house queria abrir mas já abriu e agora o lake house já tem um guido à frente antigamente tinha sempre o mesmo nome é assim o que aqui está vou dizer vou dizer de uma maneira muito não é profissional não é uma questão profissional vou dizer assim não toca não mexe ok é para tentarem perceber exatamente se vocês começarem a mexer neste lake house os vossos data flows rapidíssimosmente deixam de funcionar ok se vocês apagarem aquele lake house e o warehouse que foi criado automaticamente o vosso data flow parou tem que recriar o novo porque ele vai ter que criar outra vez estes objetos pois é que eu disse no início eu estou-vos a dizer isto que é estes objetos são internos não deviam estar visíveis o que o product já disse nós não os podemos mostrar mas do momento eles são visíveis se tiverem curiosidade podem ficar mas não toca não mexe ok só um exemplo que eu posso dizer é se olharmos para isto esta tabela é deste data flow está aqui o nome da tabela drop off date dw é um parquet mas se repararem o nome da coluna não está cá apesar do fiché parquet aquela tabela ter de ter colunas ou seja eu ainda não descobri onde é que essas existem uns metadados que não estão visíveis além destes existem outros metadados que não estão visíveis mas por favor para não terem que depois abrir casos de suporte ou terem que refazer tudo outra vez não mexam ok eu vou mostrar eu vou criar outra vez o data flow gen 2 porque eu esqueço de fazer os passos demasiado rápidos para vocês perceberem ou seja 10 minutos vou só acabar este e depois vou passar e buscar o bolo ao furo import isto já está disponível nos data flow gen 1 ok e depois eu fui buscar um fiché que eu já tinha era este e isto o que fez foi criar aqui trouxe todos os dados da definição do que eu tinha exportado e eu queria só aproveitar para mostrar aqui uma coisa depois de ter as tabelas a nova funcionalidade do data flow gen 2 foi podemos ter um destination ok de momento podemos pôr no Azure SQL um Azure SQL database o Lakehouse já há algum tempo que está disponível o Azure Data Explorer o custo e desde a semana passada que é possível passar a ter o warehouse ou seja desde a semana passada que nós conseguimos ter um data flow gen 2 a escrever diretamente para o warehouse ok o warehouse não estava disponível até a semana passada como o Pedro já me deu ali a questão dos 10 minutos eu vou não conseguir mostrar-vos os pipelines não consegui mostrar como é que se fazia escrever os dados no Lakehouse usando o data flow mas o que eu vos quero mostrar ah outra coisa para saírem de um data flow tem várias hipóteses publish now publish later ou carregar aqui no botão na cruz por caso contrário ele está sempre tens que gravar tens que gravar não é daquelas é uma salvaguarda para garantir que a gente não perde o trabalho que fez mas às vezes é muito chato porque a gente não quer gravar eu não queria gravar este data flow mas tenho que fazer qualquer coisa fechar na cruz é a maneira mais mais segura ok então vamos lá buscar o bolo feito ah já não vou mostrar agora mas existe a app para as capacidades chamado Microsoft Fabric Capacity Metrics a semelhança do que havia para o Power BI Premium e que mostra os dados referentes do Fabric ok então vamos lá aqui a vamos para começar ou seja eu vou mostrar primeiro o Lake House completo eu hoje de manhã quando estava a tentar preparar isto tive vários problemas e a dada altura eu não conseguia criar um dataset quando fazemos o Direct Lake ele não aparecia todas as tabelas disponíveis tive que criar um novo Lake House fazer shortcuts para o original e a partir daí já funciona há sempre aqueles soluços e cups da plataforma que temos ok só em termos de nomenclaturas estes DLs foram escritos pelo Data Lake esta é a mesma tabela mas escrita pelo Notebook porque eu tinha um Notebook para carregar os dados e temos aqui estas tabelas grandes a Yellow Trip Data está já particionada porque eu a dada altura comecei a perceber que se não particionasse eu puxei ficava bastante lento para utilizarmos particionada pelo Anemis e temos aqui a tabela que tem os 19 mil milhões de dados ok para criarmos um dataset seria fazer aqui no botão do New Power BI Dataset como isto vai demorar algum tempo e já estou bastante atrasado deixem-me só fechar aqui as as coisas voltar aqui à demo quero-vos mostrar o dataset propriamente dito depois carregar no Data Model este é o modelo de dados que eu tenho vocês não vão conseguir ler nada mas o que temos aqui é as dimensões do lado direito e do lado esquerdo temos aqui as dimensões neste modelo temos duas tabelas de factos uma que só tem 1.3 só 1.3 mil milhões de registros esta tabela tem 1.19 mil milhões de registros ok é 14 vezes a tabela anterior depois de termos o dataset podíamos criar um novo report o bolo já saiu do número o relatório está aqui feito ou este eu acho que este aqui ainda estava está médio ok depois ainda vou mostrar o outro ou seja direct like o relatório está tem aqui um multicart com 4 métricas uma que é o number of rows que é assim porque ele só tem que ler os metadados do parquefile e somar o número de linhas isto é que eu pôs a seguir pelos average de colunas que existem no parque para ele ter que fazer alguma coisa no fecheiro este slicer que aqui está é para eu garantir que eu de momento só estou a ler os dados originais e se repararam quando nós entrámos a tabela o gráfico de cima foi quase instantâneo 1.3 mil milhões de registros o de baixo demorou algum tempo 19 mil milhões de registros ok e ambos estão só a ler dados de um mês ainda ok vamos lá ver como é que eu primeiro tenho que quem quer editar tem que limpar aqui limpar os dois vamos ter que ver quanto tempo é que ele demora agora ainda vamos ter 1.3 mil milhões de registros em cada um dos desculpem esqueci de dizer este do lado esquerdo temos a tabela de 1.3 mil milhões de registros do lado direito temos a mesma tabela mas com 19 mil milhões porque é que ele está a mostrar o mesmo gráfico ok porque eu tenho num modelo que tem 3 vezes os dados eu tenho um slicer a forçar para eu só mostrar os dados originais quando eu tirar agora é que ele vai quando eu desativar aqui o coisa é que este vai demorar e vai ter 19 mil milhões é assim para mim isto até pode estar vocês podem dizer ah isto ainda está lento isto não é import mode isto não é direct query ok isto é ele está a ler os dados e carregar os dados diretamente do storage e fazer as contas e já acabou entretanto estraí-me a falar mas já acabou em termos do gráfico ele é igual porque como eu disse o total amount é igual como é uma average multiplicar os dados ele deu exatamente o mesmo o mesmo tamanho a distância é exatamente a mesma coisa e a duração é tudo igual pronto este era o bolo espero que tenham os 19 mil milhões tenham sido suficientes para para vos agressar para poderem experimentar e provar o bolo espero que seja doce porque eu gosto de bolo de doce não gosto de bolo com pouco açúcar só para terminarmos perguntas antes de vir às perguntas eu vou só fazer aqui uma coisa eu tenho aqui mais uns slides que é informação para começarem mais informação mais links depois vocês podem usar por exemplo há aqui este que eu acho que é interessante que é o Fabric Webinars Series ou seja vocês podem inscrever-se acho que são on demand se tiverem dúvidas de real-time analytics do activator não sei se já existe mas lake house warehouse é é irem lá e volto aqui para as questões e perguntas para o vosso esporte se tiverem alguma e depois o Pedro tem mais uns slides para mostrar Tiago muito obrigado então em primeiro lugar pela tua apresentação e conseguimos ver o final do golo não é e a quantidade de dados não conseguimos provar vamos agora ver se alguém quer provar fazer alguma pergunta Tiago temos aqui uns minutinhos para fazer umas perguntas mas vamos ter também a parte do coffee break por isso fiquem à vontade de ter um contacto também mais informal e aproveitamos para falar um bocadinho e vou passar aqui um saquinho que tem aqui mais alguns goodies para vocês acabarem de esgotar aqui isto enquanto ficamos aqui cinco minutinhos com as perguntas está bem? para vocês fiquem à vontade se quiser fazer uma pergunta é só levantar a mão não não temos previsão de quando é que vai ter o Pedro leva ao microfone podem fazer as perguntas se quiserem eu provavelmente posso dizer não posso responder ou não sei a tu é não sabemos não é não posso responder não sabemos mesmo em termos de migração que existiam anteriormente fora o Facebook já existe há algumas várias linhas não se sente quem já usava o WhatsApp mesmo fora como é que vai fazer se a importação é simulacional a resposta que eu tenho é estamos a trabalhar nessa para arranjar maneiras de migrar os dados mas no momento ainda não temos ou seja eu posso dizer que depois tu fizeste aí a pergunta diretamente do Data Factory eu não vos consegui mostrar o Data Factory os Pipelines existem funcionalidades que hoje em dia existem no Azure Data Factory ou no Azure Synapse Analytics nos Pipelines que ainda não estão implementados no Facebook ok ou seja daí ser ainda cedo para conseguimos dizer ok a migração vai ser feita assim porque o produto ainda não está terminado há funcionalidades no limite poderias ter o teu Pipeline e depois só conseguimos migrar a X% desse Pipeline porque nem todas as funcionalidades são disponíveis tenho mais duas questões aproveito relativamente aos clubes também é um dos temas que nós temos quando quando optamos por usar o site não só como orquestrador mas também recorrendo aos data flows para todo o processo certamente os custos é um tema principalmente quando comparado com soluções recorrendo a grigs com o Vice Park e afins não conhecendo como é que é o Synapse porque acabamos por nunca fazer essa migração para as pipelines do Synapse em termos de custos aqui o fabric pode ser uma mais-valia ou seja o licenciamento acaba por ser exclusivamente de capacity ou temos sempre mais à frente a questão deixa-me voltar ali àquela imagem primeiro os valores os valores que estão aqui apresentados de custos e se vocês forem à página do portal para criar a capacidade os custos que lá estão é pay as you go significa que tu compras a capacidade e o custo que lá está é estimativa de custo se tiveres a capacidade ligada durante o mês todo 24 sobre 7 ok significa mas no entanto o custo só vai ser feito eu não tenho exatamente os tais mas acho que é do género pagas a cabeça e pelo menos é um minuto e depois pagas ao segundo enquanto estiveres a usar a capacidade a capacidade ao fim de algum tempo de inatividade faz o desliga se não estás a pagar esse custo mas o mais importante aqui é se vocês e essa parte ainda não sabemos quanto é qual é o seu custo se estão a pensar usar mesmo a ferramenta a sério há aquelas na Microsoft na parte do portal tens sempre a possibilidade de reservar um ano reservar 3 anos a capacidade e aí tens uns descontos consideráveis depois também depende dos acordes que cada empresa tem com a Microsoft essa parte ainda não temos informação de detalhes Obrigada última questão tem a ver com a organização do Workspace ou seja nós vamos começar a ter ali uma série de ítems dentro daquele Workspace não é? múltiplos ítems de diferentes tipos a organização está exclusiva não há forma de por estilo de File System organizar? Penso já várias pessoas levantaram essa questão no momento não não há a única coisa que poderás fazer é se quiseres filtrar apenas por um tipo de objeto que estás a fazer ou inclusive é se tiveres várias pessoas dentro da mesma capacidade que filtrares pelos teus já agora já mudou da última vez que eu usei isto havia aqui alguns a dizer apply eu esqueci completamente mas não estava funcionando estava eu é que não estava a ver exatamente que tinha aqui um apply agora aparentemente alguém já disse que aquilo era bom que o apply fosse automático no entanto mas por acaso há uma coisa imagina há situações em que quando voltas para trás o filtro é perdido tens que aplicar apesar de estar aqui marcado ele não está a ser refletido no UI mais uma vez são coisas que vão sendo se calhar hoje pode até já não estar a acontecer mas no passado aconteceu este tipo de hoje mesmo em exibiração com o Vite sofre desta constrante de termos uma ordem de pastas certo nós não conseguimos isso é algo que várias pessoas já comentaram por exemplo eu trabalhei com data bridge em data bridge tu podes pôr os teus notebooks em pastas querias uma pasta de outra pasta pastas subpastas e aí está mais arrumado não do momento não está no nós já sabemos eu não tenho a certeza eu não tenho para partilhar se quando irá estar disponível ou não mas é algo já ouvi dizer que vai ser tratado mais uma vez isto volta a um dos primeiros slides que eu disse não esqueçamos public preview nem todas as funcionalidades estão implementadas e algumas nem sempre estão a funcionar 100% muito obrigada estamos em cima também já da hora e nós vamos ter algum tempo ali fora no nosso coffee break para fazer mais algumas perguntas eu gostava de aproveitar só que estes últimos dois minutinhos só para aquela questão da foto que eu vos tinha dito enquanto vocês vão acabando tirar aí mais uns goodies Tiago podes colocar por favor no penúltimo slide estou a acertar na janela isto é o que dá fazer demos só com o ecrã porque senão eu já tenho passado para o último eu agradecer o tempo vocês tiveram cá e agora é o Pedro pronto obrigado a todos pela vossa presença como já temos feito noutras oportunidades abrimos um call for speakers agora para segunda metade do ano início do próximo ano também eu não preciso não estar a tirar o endereço eu mando depois um e-mail para a mail inglês para vocês receberem o link vai estar aberto durante agora cerca de 10 dias e portanto o objetivo como vocês já têm visto temos tido um mix ou seja de speakers tanto dos nossos membros internos de membros da comunidade membros portugueses que estão fora temos tido também membros MVPs internacionais portanto não hesitem gostávamos muito de ter mais sessões de vocês dos nossos membros da comunidade estamos abertos a sessões de 20 minutos de 40 minutos como vocês preferirem sobre os vários tópicos se tiverem um tópico na cabeça e quiserem também a nossa ajuda para estruturar isso melhor e trazerem coloquem lá o tópico e nós entramos em contacto e tentamos organizar isso gostávamos muito de ter aqui mais sessões vossas vocês quando chegarem aqui as datas já estão ali sugeridas no calendário ou seja se vocês escolherem e dizerem olha tem uma sessão mais ou menos de 20 ou 40 minutos sobre aquele tópico e gostava de fazer isto numa daquelas datas está ali de setembro de outubro de novembro e colocarem já isso e assim a gente já pode estruturar melhor as coisas está bem? portanto contamos convosco para se meter aí sessões e para termos conteúdo da comunidade para a comunidade agora no final do ano a última novidade podes passar até é que vamos mudar o nome do grupo vamos deixar de ser o Power BI Portugal e vamos passar a ser o Fabric Power BI Portugal e eu quero explicar também um pouco sobre isto é uma coisa que nós temos estado a discutir internamente dentro do grupo desde o anúncio do Build tenho aqui uma cábula só para não me esquecer das razões pronto a primeira coisa é que nós estamos ou seja dentro da organização estamos completamente alinhados e confiantes no impacto que a criação do fábrico terá nomeadamente em toda a gente que utiliza o Power BI hoje quando nós dizemos o impacto isto quer dizer que de repente vocês já trabalham todos no Power BI trabalham com Workspaces e de repente vocês podem criar lá dentro outro tipo de artefatos ou então vocês não vão criar mas alguém da vossa organização ou das organizações para as quais vocês estão a colaborar a fazer consulta ou a trabalhar vão chegar lá e vão ter que ligar os vossos projetos e esses artefatos portanto será crítico que vocês fora a parte do Power BI comecem a ganhar também mais experiência com isto e portanto o nosso ponto de vista faz completo sentido ou vão ser vocês a criar os notebooks vão criar outro tipo um lake house um data warehouse ou vão se ligar e eles vão encontrar projetos feitos por colegas que já tenham feito dessa maneira ou vão passar a ter a oportunidade não é de provisionarem de repente uma coisa que vocês faziam com data flows agora se calhar olha tem uma pessoa que sabe trabalha bastante bem com Python e pode fazer um notebook com PySpark e tem outra opção de fazer portanto acho que tem aqui uma gama muito poderosa a questão do direct lake também estamos completamente confiantes que terá um impacto muito grande vamos a ver o custo não é relativamente à questão da caixa e o que é que isso impacta mas o direct lake também será outro ponto muito interessante e a questão do armazenamento não é o tal one drive para fecheiros organizacional achamos que isto está muito no início da ferramenta mas vai ter um impacto muito grande e por isso queremos já trazer ao nosso grupo dizer que não só Power BI mas somos o fábrico também o segundo ponto é que não mudamos o nome diretamente para fábrico Portugal porque nós sentimos que continuamos a ser a comunidade Power BI e queremos manter o foco no Power BI mas já seja também ficando com o nome do fábrico assim que em procurar por fábrico Portugal ou Power BI Portugal consegue nesta fase de transição encontrar os dois nomes se calhar daqui a um ano ou dois quando as coisas estiverem um bocadinho mais maduras a gente e já toda a gente reconhecer o nome do fábrico se calhar é mais fácil mas hoje em dia eu não diria vocês a maior parte de vocês já são membros mais antigos da comunidade e já conhecem bem o Power BI e já ouviram falar do fábrico quando vieram aqui mas outros membros que estão a começar a fazer os seus primeiros dashboards e na DEI e outras coisas quando falamos do fábrico não vão fazer ideia do que é que é e então nós queremos ter este nome muito presente do Power BI e assim fica o fábrico Power BI Portugal o último ponto o último ponto aqui também nós relativamente às várias formas outros produtos que nós temos aqui vimos a parte por exemplo da alarmística vimos a parte de real time vimos a parte data science ou seja o nosso foco continua a ser o Power BI mas se calhar em alguns dos meetups vão ver um bocadinho das outras coisas também e fica a vosso critério também de se meterem em uma sessão e trazerem isso ao grupo está bem? Por isso obrigado a todos gostaria de tirar então em primeiro lugar de agradecer ao Tiago e uma salva de palos para o Tiago que esteve de Lisboa aqui a fazer e portanto convidava só para tirarmos uma foto e pedia aos membros da organização para vir aqui à frente para tirar uma foto tipo em formato de selfie tipo Oscars ao Rui ao Anthony ao Ricardo também ao Tiago também ao Ricardo como é que está? Agora tiramos aqui uma foto em formato tipo selfie e vocês levantarem os vossos goodies também para tirarmos a foto um, dois, três Muito bem Obrigado a todos e vamos então ao Coffee Break qualquer pergunta apanhem o Tiago lá fora ou outros membros da comunidade Obrigado Obrigado